Olha, hoje eu quero começar contrariando, contrariando muita gente e alegrando alguns. Eu vou começar cantando. Uma mensagem religiosa, uma mensagem bonita, olha só. Ouve aí o Edelson Moura. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver. Meus caminhos, meu sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor. Vou servir e esperar. Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão. Cantando a nova canção de esperança e de paz. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a Tua bondade infinita me perdoar. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos. Você é o Teu seguidor e Te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos. E a Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a Tua ternura, vem me abraçar. Obrigado.